Bola de ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sestouro de São João, o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana que os ursos ganharam foi uma semana de várias surpresas. Mais um dirigente do Banco Central americano se juntou àqueles dirigentes preocupados com a inflação. A gente também soube, segundo a coisa, que o nosso Banco Central, na última reunião, chegou a cogitar aumentar a Selic ainda mais. E três, o dólar furou de vez a marca dos cinco reais. Sem contar que também essa semana destravou o pacote de infraestrutura do presidente americano Joe Biden. Só falta aprovar no Congresso dos Estados Unidos. E também o Bitcoin caiu mais do que 10% num dia e chegou a operar abaixo dos 30 mil dólares pela primeira vez desde janeiro. Por pressão da China que quer derrubar isso aí. Mas a criptomoeda depois se recuperou e voltou pra cima dos 30 mil dólares. Finalmente também chegou a temida taxação dos dividendos. Hoje isso derrubou a Bolsa nessa sexta-feira. Bom, esse vai ser nosso último tópico desse Sestouro porque é muito chato. Bom, pra finalizar, eu também fui contratado pela XP numa operação relâmpago. Nunca vi uns executivos tão agilizados. Estou me sentindo em casa. Obrigado, Rafael Fulanete, Thiago Mafra, Gabriel Leal, Gui Santana, André Amorim e, claro, Mr. Chairman Guilherme Bechimão. Vamos lá! O dólar emendou a segunda semana de quedas. E o real termina com o melhor, com o segundo melhor desempenho do mundo. Cadê aqui, Cabral? Vamos ver que o desempenho não tá aqui, olha aqui. Dá uma olhada nesse gráfico da Bloomberg. Só o peso mexicano teve um desempenho melhor. Bom, infelizmente, o Ibovespa que vinha subindo hoje, tava subindo na semana. Hoje, no meio do dia, caiu e terminou a semana no negativo. Vaca no negativo. 0,90% de queda. Quase 1% de queda hoje. 0,9% para ser exato, aos 127.255 pontos. Foi a terceira semana de queda seguida no Ibovespa. Força, Toninho de São João. Força. Bom, e nos Estados Unidos, diferente daqui, deu touro de ouro pra tudo que é lado. Com o S&P e a Nasdaq batendo novas máscara, novos recordes históricos. Até a minha querida Coreia do Sul bateu touro de ouro. O S&P bateu touro de ouro várias vezes. Inclusive hoje, deu touro de ouro até na Nike, que disparou 15% hoje, depois de divulgar super resultados. Eles estão enxergando 50 bilhões de dólares de receita esse ano. Bom, vamos lá. O primeiro ponto desse nosso sextouro de hoje é a alta dos juros. A alta dos juros está no radar de todo mundo. Juros pra cima à vista. Bom, a gente enxergou, a gente teve posturas muito mais duras dos bancos centrais dos Estados Unidos e no Brasil. Sinalizando que a era dos juros baixos pode estar com os dias contados. Por exemplo, nos Estados Unidos, o presidente de um dos bancos centrais, lá são 12 bancos centrais. No caso, foi o presidente do Federal Reserve de Atlanta. Bom, ele assumiu que a percepção dele mudou e agora ele defende uma alta dos juros já em 2022. E esse cara tem direito a voto. Mais um voto pela alta de juros. Ai, ai, ai. Já, já. Vai virar o jogo lá e o juro vai subir, viu? Eles estão prometendo o juro baixo por um tempão, mas se vai mudando a cabeça dos dirigentes. Bom, vamos lá. Depois das falas desse cara, que se chama boste, né, voltou o medo que a inflação possa levar à retirada antecipada do caminhão de dinheiro que o governo e o Banco Central americano vêm injetando todos os meses na economia dos Estados Unidos. São mais de 120 bilhões de dólares por mês via compra de títulos. O Banco Central compra os títulos do mercado e assim ele injeta dinheiro na economia. Mas, mais uma vez, o presidente do Banco Central americano, o Mr. Jerão Paulo, né, ele voltou a tentar acalmar os investidores e reforçou que vê a inflação como temporária. Alguns dados que saíram nessa semana ajudaram na tese do presidente do Banco Central americano, Jerão Paulo. Um, os pedidos de seguro-desemprego vieram acima do esperado. O que significa isso, gente? Mais gente desempregada, menos gente gastando dinheiro, menos inflação. O cara pode estar certo. Dois, os pedidos de bens duráveis vieram abaixo do esperado, mostrando que a economia ainda está longe de estar superaquecida. Esses são os pontos que ajudam ele. Por aqui, o Banco Central do Brasil também sinalizou que os juros, bota a imagem dos juros aqui, também sinalizou que os juros podem subir mais do que o esperado. A ata do Copom divulgada na terça-feira informou que o comitê cogitou subir a Selic além do 0,75 ponto porcentual já no mês de junho, né, com medo da inflação perder o controle. Também avisou, o Banco Central brasileiro também avisou que deixou a porta aberta para altas mais tempestivas nas próximas reuniões. Logo, né, depois disso, as apostas de uma Selic mais, uma alta de uma Selic mais intensa até o fim do ano começaram a pipopar em tudo quanto era lugar. Só pra você dar uma olhada aqui, ó, né, na Curva Futuro, dá uma olhada aqui. Se você estivesse ouvindo no rádio, só depois chega em casa e entra na Jovem Pan, no YouTube da Jovem Pan, que a Jovem Pan é a rádio que virou televisão, a rádio que virou TV e você pode ver essas lindas imagens aqui da Brumba, né. A gente tá vendo que a Curva Futuro, né, de juros futuro na BMF mostra uma probabilidade implícita de alta de juros de 1% na reunião que vem, tá. O Itaú e o Bank of America passaram também a prever que a Selic possa subir, deva subir 1% na reunião de 4 de agosto, aniversário da minha mãe. Várias casas agora acham que o juro básico da economia pode fechar o ano acima de 7%. Isso nos leva ao próximo ponto, né, o dólar abaixo de 5 reais. Vai ter Disney, turma! E a alegria que a gente sente quando vê o dólar cotado abaixo de 5 reais. Não tem preço. Bom, o dólar piscou 4,89, vou botar o BRL aqui, outro gráfico bonito da Brumba, né, vamos botar aqui, o dólar piscou 4,89 ontem, piscou 4,89 hoje, né, dá uma olhada aqui nesse gráfico da Brumba. Mesmo que ele tenha subido hoje, né, ele acabou subindo hoje, ele tá terminando a semana caindo 3% aos 4 reais e 93 centavos. Aliás, esse nível de dólar é a menor cotação em um ano. Vai, torinho! Vai, torinho de São João! Bom, juros mais altos, somados com a indicação de que eles podem subir mais ainda e mais rápido ainda, atrai o capital estrangeiro pro Brasil em busca de uma rentabilidade maior nos nossos produtos de renda fixa. Isso favorece o real por diversas razões. E essa é uma das razões porque o dólar caiu. O real também se beneficia de uma expectativa de um PIBão pro Brasil esse ano, né, e de um ambiente fiscal mais calmo. O RTI Relatório Trimestral de Inflação se juntou aos diversos bancos que aumentaram a sua previsão de PIB e agora antevê um crescimento de 4,6% da nossa economia. Vai, torinho, né, o RTI acha que vai subir, que o PIB vai expandir 4,6%. As commodities em alta também ajudam o câmbio. Se o minério de ferro custa, por exemplo, vou explicar, se o minério de ferro custa 100 dólares e o estrangeiro precisa comprar 1 milhão de toneladas, ele tem que vender 100 milhões de dólares pra comprar o minério de ferro da gente, porque a gente recebe em real por aqui. Como o planeta Terra inteiro tá investindo em infraestrutura pra tentar sair dessa crise do Covid-19, né, e deve fazer isso por alguns anos, os preços das commodities subiram, dispararam e devem continuar em alta. E como não dá pra colocar menos ferro ou menos aço nos viadutos e nas pontas, senão elas caem, se o minério de ferro vai pra 200 dólares, os países têm que vender 200 milhões de dólares aqui pra comprar o mesmo milhão de toneladas. E é por isso que o preço em alta das commodities pressiona o dólar pra baixo nos países que exportam commodities. Principalmente nesse momento, vai, torinho. A aprovação da medida provisória da Eletrobras ajuda mais ainda e a perspectiva de andamento das reformas também. Aliás, o presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que a reforma administrativa sai até setembro e a privatização dos Correios passa na casa até o dia 17 de julho, quando será o recesso. Ponto 3. Falando da Eletrobras, é o nosso terceiro ponto. A privatização é o caminho, como já disse, é um dos motivos pra queda do dólar e foi o aval final do Congresso. Há medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras e também que ajudou o dólar a cair. O mercado se animou com a expectativa da venda de um milho estatal e isso dá força pra andar com outras reformas estruturais daqui a pouco. Quarto ponto importante desse nosso sextouro são as recomendações de compra pra Brasil, pra Bolsa Brasileira se alastraram mundo afora. Esse avanço de uma grande privatização da equipe do ministro Paulo Guedes, junto com a entrada do maior e melhor investidor de todos os tempos há dez dias atrás, o senhor Warren Buffett, que tem 90 anos, despertaram as recomendações de compra de ações brasileiras mundo afora, principalmente nos Estados Unidos. O JP Morgan elevou, por exemplo, a projeção do Ibovespa pra 140 mil pontos no fim do ano. E o UBS Banco do Brasil passou a recomendar a compra das ações brasileiras pelo PIB, pela expectativa de PIB maior e preço atrativo na Bolsa Brasileira. Bom, o quinto ponto que eu quero mencionar é o novo movimento do presidente americano, Mr. Joe Biden, o acordo bipartidário. Também saiu do impasse o novo mega pacote de infraestrutura americana com os republicanos e democratas chegando a um acordo, daí o nome, acordo bipartidário, são dois partidos políticos. O pacote é menos ambicioso, menor do que o presidente dos Estados Unidos queria. Ele queria 2,2 trilhões de dólares, mas pode abrir portas pra um pacote maior em julho. Por agora, o que foi aprovado é 1,2 trilhão de dólares em 8 anos e 1,2 trilhão de dólares em 8 anos ou 579 bilhões em 4 anos. Isso animou as ações de empresas siderúrgicas mundo afora. E o sexto e último ponto do nosso sexturo, que é o mais chato de todos, mas não menos importante, é a mini reforma do imposto de renda que a equipe econômica apresentou e vai cobrar o imposto sobre os dividendos. Vamos lá, é meio complicado, eu vou explicar. Tem várias mudanças, vamos começar por outra aqui. Primeiro, foi apresentada a segunda parte da reforma tributária e nela estava incluída, entre outras novidades, a redução de imposto de renda pra empresa, o IRPJ, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, que vai cair de 15% pra 12,5% em 2022 e pra 10% em 2023. Por outro lado, vai subir o imposto de renda pra day trade de 15% pra 20%. Ai, 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 você fica comprando e vendendo ação na Bolsa, vai subir o imposto. Outra mudança é a apuração dos tributos, dos impostos, vai passar de mensal pra trimestral, tá? E a mudança esperada e temida, mais chata de todas que eu deixei pro final, se concretizou. Os dividendos vão pagar 20% de imposto. Ai, 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 foi isso que derrubou a Bolsa no meio do dia. Hoje fez a Bolsa terminar negativo na semana. A tabela do IR pra pessoa física também mudou um pouquinho, né? Quem ganha até 2.500 reais por mês não vai mais pagar imposto. Antes era 1.900 reais, tá, gente? Tem outras mudanças, mas não cabem aqui, senão o nosso assessor vai ficar muito longo, já tá longo. Não dá. Bom, vamos falar pra semana que vem. Vamos falar da semana que vem. Destaques pro payroll, né? A folha de pagamento do cidadão urbano americano. O dado econômico mais importante do mundo. Ele mostra como tá o mercado de trabalho urbano nos Estados Unidos, que é a maior economia do planeta. Também teremos a virada de mês, trimestre e semestre semana que vem. Olha isso, tá? Os investidores vão ajustar suas carteiras e isso pode fazer os volumes saltarem na Bolsa. Por aqui vai sair o CAGED, os dados do emprego e carteira assinada. Quarta-feira vai sair a PNAD contínua, que são os dados do desemprego. E ainda no Brasil a gente vai ter vários dados da inflação, como IGPM, PCS e PCFIP. E por último, também aqui da semana que vem, não menos importante, vão sair os PMI's, que são aquelas pesquisas que vendem as temperaturas dos setores da economia. Sai no Brasil, sai nos Estados Unidos, na Europa, na China e por aí vai. Esses PMI's são os indicadores financeiros mais bonitos, na minha opinião, do mercado inteiro. E saem todo comecinho de mês. Aliás, se você quiser entender como esses indicadores movimentam as marés dos mercados, como eles pressionam a Bolsa, o dólar e os juros, faça o meu curso, o curso Toro de Ouro. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher sextouro e tenha um desconto maravilhoso. Você pode dividir em 12 vezes de menos de R$ 75,00. www.newcursos.com.br, newcursos.com.br, use o voucher sextouro. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera. E agora tenham um lindo final de semana em família. Eu sou o Pablo, um lindo fim de semana. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no Contexto Certo. Certo!